A venda no legal declara aberta a 24ª sessão ordinária da 1ª Câmara do Tribunal. Obrigado, senhoras e senhores conselheiros, senhores procuradores, senhores diretores da SDG, senhores funcionários, advogados, sobre a mesa ata da 23ª sessão ordinária, submeto a aprovação dessa oportunidade. Nove objeções, dou por aprovada e colherei a assinatura oportunamente. Ofereço inicialmente a palavra a vossa excelência, que é reforçador dela. Antes de passar a hora do dia, indagamente, representando o Ministério Público, doutor Rafael Antônio Baldo, contribui ao interesse de pedir visto com o processo, ou se pretende pedir sugestão a algum item. Boa tarde, doutor, conselheiros. O Ministério Público não tem interesse. Obrigado. Agradeço. Vamos, então, iniciar o julgamento. Item 1, concorrência e contrato celebrado da Fundação da União de Educação, consultora Tecnibras. A instituição converge no sentido da regularidade da matéria, principalmente em virtude de razoável competitividade, uma vez que todas as dez participantes do certame foram classificadas. Voto, portanto, pela regularidade da concorrência do contrato, ora apreciados. Em discussão, não em discussão, em votação, aprovado. Item 2, segundo o termo aditivo e termo de discussão literal do contrato, firmado de discussão penitenciária, a empresa MVG, Engenharia e Constituição Limitada. A documentação juntada evidencia que, muito antes da assinatura do segundo termo aditivo, a contratada vinha descumprindo as determinações da gerenciadora da obra, que foi a CPOS. Destaco ainda que sequer existe explicação razoável para a assinatura do segundo aditamento, sobretudo para o expressivo acréscimo de mais de 7 milhões de reais, com a inclusão de serviços que deveriam constar o projeto de iniciação da obra. Portanto, o voto pela irregularidade do segundo termo aditamento e do termo aditivo lateral do contrato em camisicópia da decisão do Ministério Público Estadual. É o voto da discussão, não é uma discussão de votação, aprovado. O item 3, concorrente Sabesp, companhia de serviço de base Sabesp e consórcio MWH, Brasil PlanServe. Há muitas falhas. Destaco a falta de adequado detalhamento com serviços previstos na planilha orçamentária e a requisição de atestados acompanhados das repetitivas certidões de acervo técnico como condição de qualificação profissional. Diante disso, e tudo mais quanto nos autos, voto pela irregularidade do contrato, complicação de multa ao responsável, o senhor Marcelo Sáenzão de Freitas e Carlos Eduardo Correia, Correla, no valor e equilíbrio do FESPs. É o voto da discussão. Não vem discussão, é votação, aprovado. Agora, Secretaria de Estado da Educação, Diretoria de Ensino, em Jornal de Piracicaba. E Secretaria da Cultura, item 4 e item 5, que eu vou relatar conjuntamente, senhoras conselheiros, com as respostas de excelência. O item 4 é a termoditiva, o convênio final, a Secretaria de Estado da Educação, a região de Piracicaba e a Prefeitura de Piracicaba. E o item 5 é a prestação de conta de repasse de 2008, a Secretaria de Estado da Cultura, Associação dos Amigos Memorial do Amigrante. Os documentos pertinentes foram apresentados, bem como as devidas justificativas foram apresentadas também. Voto, diante disso, pela regularidade dos itens em exame. Em discussão, em votação, aprovado. Item 6, aqui, subembargo e declaração opostos pela Universidade de São Paulo, a Universidade Estadual Paulista, a Unesp, que não se conforma com a decisão que negou provimento ao recurso ordinário, ao fundamento, e que a corporação de unificação prevista, lei complementar 406-85, contraria o artigo 133 da Constituição Estadual. Preenchido os requisitos da legitimidade, de necessidade de adequação, eu conheço os embargos declaratórios. Conhecido. A petição e análise, no entanto, repisa os mesmos argumentos apresentados no recurso ordinário. Diante disso, pela rejeição dos embargos e declaração. Em discussão, em votação, aprovado. Faça a palavra ao eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Meu caro presidente, doutor Línguez Ramalho, conselheiro Renato Martins Costa, senhora procuradora, doutora Evelyn, doutor Baldo, boa tarde a todos, cumprimentos presentes. O item 7, cuida de um contrato da EMAI, com o consórcio Nova Ambi, Ecolabor. É um pregão para prestação de serviços, coleta análises laboratoriais e classificação do iodo flotado das águas do Rio Pinheiros e análises de solubilização, lixo e aviação em massa bruta dos sedimentos dos reservatórios Billings e Guarapiranga. A instrução apontou, alguns apontaram defeitos, outros defeitos, depois, não é uma instrução homogênea, mas o que se pode extrair de tudo é de que remanesceu, a meu ver, um episódio de alguma gravidade que se tratou da inabilitação de uma das proponentes, recusando as anotações de responsabilidade técnica apresentadas pelos profissionais geólogo e engenheiro químico da quinta licitante, sob a alegação de tratar-se documento diverso da certidão de acervo técnico. Ocorre que o item 543 do edital foi muito claro quando permitiu a entrega de certidão de acervo técnico ou o instrumento equivalente do respectivo conselho de classe, que, a meu ver, são exatamente as anotações de responsabilidade técnica que compõem o acervo representado depois pela Cátia. Eu entendo que a empresa não poderia ter inabilitado um dos participantes com esse fundamento. É o defeito que, a meu ver, permanece. Portanto, eu voto pela irregularidade do pregão. Em discussão, em votação, aprovado. 8 a 11, convênio da Secretaria de Educação com a Prefeitura Municipal de Cunha. A prestação de contas dos repasses, a instrução é favorável. Meu voto vai acompanhar essa trilha, considerando regulares convênio e também as prestações de contas dos exercícios de 2009, 2010 e 2011. Em discussão, em votação, aprovado. Com a palavra, eminente conselheiro Bernardo Betis Costa. Eminente presidente, conselheiro Dimas Amalho, eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, senhora procuradora da Fazenda do Estado, doutora Evelyn Horácio Oliveira, eminente procurador do Ministério Público de Contas, doutor Rafael Antônio Baldo, nosso secretário-diretor-geral, doutor Sérgio Siqueira Rossi. Boa tarde a vossas excelências e a todos os presentes. O item 12, senhor presidente, é um processo bastante importante, até pelo volume de recursos empenhados na sua contratação, que conta com instrução convergente no sentido da regularidade. Entretanto, me parece prudente que, tendo em vista que o Ministério Público Estadual, recentemente, inclusive, adotou medidas envolvendo a responsabilização de executivos de empresas e até de um dos dirigentes da CPTM em contratos que me parecem assemelhados ao presente, me parece prudente que eu não prossiga ou não inicie o julgamento dessa matéria sem antes consultar o Ministério Público Estadual para verificar se, especificamente, em relação à presente contratação, existe algum tipo de investigação ou demanda já ajuizada perante o Poder Judiciário. Então, eu, com a concordância de vossas excelências, vou retirar o processo de pauta retornando ao gabinete para tal providência. Regimental retirado. Com relatórios e votos individualizados de 13 a 19, senhor presidente. Regimental. Concorrência, contrato, CDHU com HE Engenharia, pregão presencial, contrato, termo de rescisão, Tribunal de Justiça com Z da Comércio e Serviços, dispensa de licitação, contrato de gestão, Secretaria da Saúde com a Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus e as seguintes prestações de contas de recursos repassados em 2013 pela Secretaria de Logística e Transportes AIMAI, recursos repassados em 2011 pela Secretaria de Educação à Prefeitura de Franco da Rocha, recursos repassados em 2011 pela Secretaria de Desenvolvimento Social para a Sociedade Amigos do Jardim Tobias e Primavera, e recursos repassados em 2013 pela Secretaria de Educação para a Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Em todos esses processos, a instrução converge no sentido da regularidade. Os meus votos acompanham, sem embargo, das recomendações cabíveis. Em discussão, em votação, aprovado. 20. Prestação de Contas de Recursos Repassados em 2006 e 2007 pela Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho ao Centro de Apoio aos Desempregados de São Paulo, CADESP. Os interessados foram, por diversas vezes, chamados. A décima ADF elaborou relatório e confirmou em sua conclusão que os agentes públicos responsáveis pelo acompanhamento da execução do ajuste agiram de forma negligente e omissa e que realmente existe pendência de valores a ser comprovado pelo CADESP. Assim, do total repassado no valor de R$ 925.200,00, foram aceitas despesas equivalentes a R$ 379.000,00 e glosadas outras no montante de R$ 546.000,00, montante este ao qual condeno a entidade restituir à Secretaria, suspendendo-a para novos recebimentos enquanto não regularizada a situação perante esta Corte. Em discussão, em votação, aprovado. Encerrado a fase estadual, agradeço a doutora Evelyn Moraes de Oliveira e vamos agora entrar na pauta municipal. Eu pergunto se o doutor Ronan Figueira dá um 50 presente. Como não se encontra, então vamos seguir normalmente a nossa pauta. Item 21, pregão presidencial entre a Prefeitura de Lins e a Empresa Monte Azul Engenharia Ambiental Limitada. A Soria Técnica opinou pela regularidade da matéria e a chefe da TJ pela irregularidade. Apesar do vulto da licitação de R$ 8 milhões, o edital não foi publicado em Jornal Diário com a circulação do Estado. Não existe também amparo legal para indicar o instrumento convocatório do profissional que deverá visitar o local da prestação de serviço de nome do recitante. Diante disso, eu voto pela irregularidade do pregão, do contrato e aplico multa ao responsável do valor de R$ 200 ou FESPs e requeiro também que fim dessa fase seja encaminhada ao Ministério Público Estadual para as previdências da Cabevis. É o voto em discussão. Não é discussão em votação. Aprovado. Delato agora com a noente senhores conselheiros itens 22 e 23 da pauta. São contratos da Prefeitura de Arassariguama e o posto de serviço Nova Castelo limitada. Aqui restou injustificada a ausência de prova de situação emergencial que caracterizasse a despesa de citação. A não formulação do parecer jurídico e a falta do termo de licença e notificação também baseia o juízo de valor que no meu caso entendo que induz a considerar irregular o contrato. Diante disso pela irregularidade de sua administração dos contratos em exame e aplico multa responsável no valor de R$ 200 ou FESPs e requeiro após encaminhamento do outro Ministério do Procurso de São Paulo. Em discussão em votação aprovado. O item 24 dos senhores conselheiros e do senhor procurador foi protocolado pedido de prazo apresentar documentos novos. Então, retiro de pauta com retorno ao gabinete. Itens 25 a 26 da pauta em conjunto. Contratos firmados na feitura de Santa Fe do Sul e as empresas transporte coletivo vaga do Uruguai limitada e a União Votuporanga transporte limitada para prestação de serviços de transporte e também exame os termos de provocação ao contrato. A origem não comprovou que o preço avançado era compatível com o praticado no mercado. Também não restou demonstrado nos autos que a empresa de transporte coletivo vaga do Uruguai limitada que se está acelerada em Santa Catarina possuía autorização do Detran ou o Ciretran para transportar alunos. Diante disso, pela irregularidade da solicitação do concorrência, decorrentes contratos de ditamentos de exame e requer uma vez de o contrário julgado expressam-se as notificações e ofensos necessários inclusive ao Ministério do Estado de São Paulo. Em discussão, em votação, aprovado. Os itens 27 e 28 dos conselheiros também há pedido de retirada para apresentação de documentos memoriais em homenagem à defesa e retiro de pauta entre 27 e 28. Assim também o 29 no dia 27 do 7 foi protocolado o pedido de retirada de pauta também em homenagem à defesa e retiro de pauta. Agora, Câmara Municipal e Conte Anuais e Julgamentos e tem 30 município de Tabatinga presidente da Câmara Silmara da Silva Soares e Rafael Preciso Busqueiro e tem 31 Vista Alegre do Alto e tem 32 Jumirim e tem 33 Euclides Acunha Paulista. Tenho disponibilizado voto brevemente a vossa excelência e os pressupostos legais foram atendidos em todas as câmaras. Diante disso, eu voto pela regularidade com ressalvas das contas em exame. Em discussão, em votação, aprovado. Agora, senhores conselheiros, o relatório em conjunto de itens 34 a 38 da pauta. São as contas anuais das prefeituras de Trabiju, Louveira, Paraibuna, Ipuan e Registro. Todas em 2013. Já disponibilizei votos brevemente a vossa excelência e os pressupostos legais foram atendidos. Diante disso, pela emissão de parecer favorável das contas em exame. É o voto. Em discussão, em votação, aprovado. Agora, senhores conselheiros, eu vou relatar os itens 39 a 45 da pauta com a anuência de vossas excelências. Trato de maior declaração oposta para José Pavan Jr. e Leonardo Esparta com César Balone, respectivamente prefeito e secretário interino dos negócios jurídicos do município de Paulínia, contra a decisão que julgou irregulares o pregão presencial ata a agência de preço contra a decorrente celebrada com multimil construtora limitada, objetivando a agência de preço serviços gerais de manutenção e conservação de prédios municipais. Os requisitos estão presentes, portanto, eu voto pelo conhecimento dos embargos, discussão e votação conhecido. Não há, no entanto, nenhuma omissão, nem contradição, obscuridade ou dúvida que precisa ser suprida. Diante disso, rejeito os embargos e mantenho a decisão prolatada. É o voto da discussão em votação aprovado. Item 46, tratos de embargos de declaração oposta pelo município de Guarulhos contra a decisão que deu provimento ao recurso ordinário para aprovar a prestação de conta de recurso repassado à Associação de Meditação e Inclusão Social, cancelando a condenação e o exercimento de saldo ao horário. O voto pelo conhecimento dos embargos declaratórios. Conhecido. No mérito, voto pelo provimento dos embargos de declaração para fim de registrar que foi dar a quitação da quantia suplacidade dos responsáveis. Em discussão, em votação, aprovado. O 847 é um recurso ordinário interposto por Ovaldo Batista Duarte Filho, ex-prefeito de São Carlos, contra a sentença que julgou irregular o termo auditivo do contrato de esquiaveto de engenharia, e constituições limitadas para a construção de centro de juventude do bairro Cidade Araci. Voto pelo conhecimento do recurso ordinário. Em discussão, em votação, conhecido. No mérito, conforme voto disponibilizado, ao licitar a obra, a administração deveria dispor obrigatoriamente os recursos financeiros disponíveis para assegurar sua execução, o que não aconteceu. Diante disso, o voto pelo não provimento do recurso ordinário e mantém a decisão recorrida. Em discussão, em votação, aprovado. 48, recurso ordinário pelo município de aparecida contra a sentença que julgou irregular dimissão de pessoal. Em terminar, voto pelo conhecimento do recurso ordinário. Conhecido. As particularidades do caso concreto permitem a excepcional relevação da irregularidade que finalizou a sentença recorrida, pois mesmo que tardiamente a prefeitura adotou providências para sanar a defasagem existente do seu guardo pessoal. Diante disso, eu dou provimento ao recurso ordinário e determino o registro de admissões analisadas sem efeitos e cancelo a multa aplicada na sentença. Em discussão, em votação, aprovada. 49, recurso ordinário do ex-prefeito de Ira Solteira contra a sentença que julgou o procedente da representação formulada, que julgou a execução regular do contrato daquele executivo e a panificadora que pão dele é solteira. A Soria Tegas, Filipe TJ, Ministério Público, opinaram pelo não provimento de recurso interposto. Voto pelo conhecimento de recurso ordinário e discussão em votação conhecido. No mérito, a documentação juntada aos autos revela que a contratada estava entregando um produto diverso e de qualidade inferior ao previsto no contrato. Assim, me somo a todas as opiniões até agora no processo e não dou provimento ao recurso ordinário e mantendo a decisão recorrida. Em discussão, em votação, aprovado. E tem 50, recurso ordinário contra a sentença que julgou irregular tomada de preço decorrente do contrato entre a Prefeitura de Limeira e TSP, empreendimento e construção ilimitada. Soria Tegas, Soria Tegas, Soria Tegas, concluído pelo não provimento do apelo. Voto pelo conhecimento do recurso ordinário. Discussão e votação conhecido. No mérito, ficou demonstrado no caso concreto que o excessivo detalhamento das parcelas de maior relevância, assim como rigoroso critério do julgamento proposto, colaborou para a ausência de disputa. Voto, portanto, pelo não provimento do recurso ordinário, mantendo a respeitável decisão recorrida. Em discussão, em votação, aprovado. 51, recurso ordinário contra sentenças e regulares a tomada de preço do contrato e a presa monte de castelo e o empreendimento de construções para pavimentação, asfalto e vias urbanas do município. O Ministério do Público de Contas pelo não provimento do apelo. Voto, pelo recurso ordinário, discussão e votação conhecido. No mérito, assim como entende o doutor do Ministério do Público de Contas, não assiste razão recorrente. Nenhum dos dispositivos legais para citados foi observado pela Prefeitura de Buritama, assim como o artigo 38, parágrafo 1 das licitações, que demanda a prévia análise e aprovação das minutas editais e contratos por assessoria e jurídica de administração. Voto, pelo não provimento do recurso ordinário. Em discussão, em votação, aprovado. Item 52, recurso ordinário em fase de sentença de golegrado, tomada de presa decorrente do contrato entre a Prefeitura Rônega, prestadora de serviço limitada. Voto pelo conhecimento do recurso ordinário. Em discussão, em votação, conhecido. As razões recursais, no entanto, vieram desacompanhadas de qualquer elemento probatório que pudesse modificar a sentença recorrida. Voto, portanto, pelo não provimento de recurso ordinário. Em discussão, em votação, aprovado. 53, recurso ordinário contra o senhor de julgamento regulário, apresentação de contas e repasas da Prefeitura de instância balneária de Peruíbe, Associação de Paz e Mestre José Veneza Monteiro. Voto pelo conhecimento do recurso ordinário. Em discussão, em votação, conhecido. No mérito, não tem razão recorrente, uma vez que, de fato, os recursos repassados da associação foram utilizados, em grande parte, para pagamento de pessoal, incluindo encargos sociais e verbas decisórias. Embora persista a impropriedade, considero demasiada a suspensão da beneficiária em receber novos recursos. Até porque a falha foi da própria administração e, como reconheceu o julgador originário, os valores foram empregados na finalidade princípua que se destinavam. e não existem indícios de apropriação indébita, tanto é que não houve determinação de seu exercimento. Voto pelo provimento parcial de recurso para, tão somente, excluir a proibição de liberar a entidade e liberar a entidade para o nosso servimento. Em discussão, impedido o eminente Conselho de Garca e Marcos Rodrigues. Em discussão, em votação, aprovado. O item 54, senhores conselheiros, é um recurso interposto pelo município de Pirapora do Bom Jesus contra a sentença da auditora do conselheiro Silva Monteiro, que julgou irregular as admissões pessoal, pelo conhecimento do recurso na área como voto conhecido. No mérito, a recorrente não trouxe elementos comprovatórios da corrente de surdos endêmicos, conforme o supra citado. De fato, segundo as justificativas apresentadas, as contratações se deram de caráter preventivo, o que não se amolda à legislação vigente e, portanto, eu voto pelo não provimento do recurso ordinário. Em discussão, em votação, aprovado. Passa a palavra em mente o conselheiro de Garca Marcos Rodrigues. O ex-prefeito de Ubatuba, doutor Eduardo Sousa César, pede adiamento da matéria, fica adiada por duas sessões. Regimental. Peço para retirar também os itens 57 e 58. Regimental. Relato 59, que é um contrato da Prefeitura de São Bento de Sapucaí com o Banco do Brasil. A instrução aponta que a necessidade de realização de concorrência, de licitação, o voto é pela irregularidade da dispensa no termo de contrato com multa de 200 ofespes ao prefeito. Em discussão, em votação, aprovado. Item 60, é um repasse de Indaiatuba para uma denominada Casa de Providência de Indaiatuba. Eu, na verdade, não sei o que fazer com esse processo. A instrução, cada um diz uma coisa. Um quer condenar a cesta básica, outro quer condenar o gasto de farmácia e perdoa a cesta básica, outro condena os dois. Então, realmente, deixa para o relator a decisão. Mas, eu estava refletindo aqui durante a sessão e antes de chegar nesse ponto, a partir de uma decisão tomada agora há pouco na sessão estadual da Secretaria de Trabalho, o relatório, o relator do conselheiro Renato Martins Costa, de uma irregularidade da ordem de R$ 546 mil, se não me engano, uma deficiência na prestação de contas e nós decidimos, como sempre, condenar a entidade à restituição, proibí-la para novos recebimentos, mas fica a dúvida. Será que nós não estamos com o foco um pouco necessitando de uma certa, um certo reajuste? Porque quem foi o responsável por isso aqui? Nós estamos condenando, não só nesse caso, como aqui também a proposta de condenação, nós estamos condenando a entidade. Em muitos casos, como esse aqui, da Casa de Providência, não vai devolver nada, não tem a menor condição de devolver dinheiro, mas alguém foi responsável por isso. Então, eu acredito que nós temos que começar a pensar em individualizar as responsabilidades e sancioná-las com bastante rigor nessas questões de prestação e de contas. Não é a entidade, na verdade, que deve ser penalizada, mas sim os responsáveis por ela. E essas entidades benemerentes têm de tudo, tem gente muito bem-intencionada, você tem a revista, você tem oportunistas. Lembro aqui um caso que foi bastante momentoso, o caso da Casa de Davi, todos se lembram, era uma entidade idônea, porém malbaratada por uma administração caótica e oportunista. Então, é só uma reflexão, eu vou retirar isso aqui para ver se eu consigo, pelo menos nesse, como um ensaio, dirigir as responsabilidades e individualizá-las para quem efetivamente tenha dado origem e causa aos descompassos, seja a autoridade que concedeu o recurso, seja aquele que tem a obrigação de prestar contas. Porque a nossa Constituição, as nossas leis, prevê que exatamente responsabiliza perante o tribunal aquele que, a qualquer título, gerencie recursos públicos. São esses que devem ser penalizados. Então, eu fico aqui imaginando se nós não temos, ao longo do tempo, penalizado quem não pode. A gente fala ainda proíbe de receber novos auxílios, uma maternidade, de uma casa lá de ajudar velhinho, fica proibido de receber auxílio e o responsável pelo desvio dá as de Vila de Ogo e nós não fazemos nada. É só uma reflexão. Eu vou retirar o processo, pensar um pouco sobre isso. Posso estar totalmente enganado, mas eu ofereço a nossa discussão e o nosso pensamento essa reflexão. Com a palavra, o conselheiro não vai ter se importado. Só para uma observação, o senhor presidente, eminente relator, se eventualmente a reflexão de vossa excelência for no sentido de individualizar ou personalizar, melhor dizendo, a responsabilidade, talvez devêssemos atentar para como foram constituídas as intimações até então. porque caso não tenha havido uma discriminação nominal de quem era responsável pela entidade, nós podemos tomar uma decisão que pode ser anulada lá na frente por não propiciar o direito de defesa. Então, nesse sentido é que eu apenas... Concordo plenamente com o vossa excelência. Mas é daqui para o futuro. Não, não, mas eu pondero nesse caso concreto. Digamos, vossa excelência... Ah, este aqui é. Esse, se não houver a intimação pessoal... Se não houver, nós vamos ter que começar a voltar um pouco a instrução para chamar o virtual responsável... Não, se for o caso, podemos reabrir a instrução, por que não? Exatamente. Em determinado momento, se reabre para chamar. Eventualmente, seremos até obrigados a fazer isso. Ótimo, não tem problema. Então, vossa excelência, retira, e eu cumprimento vossa excelência e passo a palavra ao doutor, membro do Ministério Público, que também quer opinar sobre esse assunto. Obrigado, vossa excelência. Doutor relator, o Ministério Público acha muito relevante essa ponderação e essa passagem da responsabilidade objetiva do Estado para ser a área da responsabilidade subjetiva requer, pressupõe, realização de algumas diligências. A primeira dela é o resguardo do contraditório da ampla defesa por parte das pessoas responsabilizadas. A segunda seria inaugurar uma instrução probatória no sentido de investigar o elemento subjetivo dessa responsabilidade e isso seria especificamente no que tange a prévia ciência das falhas noticiadas e realizadas ao longo do objeto da prestação. E, por fim, havendo a condenação, seria o caso de ponderar e aprimorar a técnica do tribunal no que se refere à dosimetria. Aqui no tribunal nós sabemos que a questão da dosimetria é muito falha e, transcendendo da responsabilidade objetiva para o subjetivo seria o caso de se aprimorar essa técnica de aplicação das mudas. E, não só essa passagem da responsabilidade objetiva para o subjetivo requer essa condução não só por parte do gestor público mas também seria o caso também de se apurar a abertura de um processo administrativo disciplinar para verificar até que ponto a administração pública procurou no exercício do controle interno e da autotutela responsabilizar esse gestor público recaltecidante. Então, são essas ponderações ministeriais. Muito obrigado. Eu fico contente o convite e uma simples reflexão já movimentou bastante o Ministério Público o apoio do conselheiro Renato e de vossa excelência. Acredito que possamos certamente com a imprescindível atuação de SDG criar mecanismos novos modernos com essas preocupações aqui trazidas pelo conselheiro Renato Matiz Costa e pelo Ministério Público tenho certeza que podemos ser exitosos nessa enfrentada não vejo por que não. Retirada a matéria eu queria ponderar aproveitando essa discussão oportuna porque nós enfrentamos todo instante questões como essa. Recentemente falando com a nossa presidente ponderei a ela que o Tribunal de Contas hoje com novos órgãos Ministério Público Auditoria nova forma de fiscalização nosso regimento precisa também se adequar a essa nova realidade. Essa questão é importante. Precisa colocar no regimento que o órgão repassador também é responsável. Poderia discutir esse assunto para ver que nós estamos ponderando e o conselheiro Edgar trouxe uma preocupação que nós no gabinete também temos. Será que o órgão concessor, será que o município foi até o fim, acompanhou, é muito fácil deixar depois no final a entidade não vai devolver. Alguns municípios até interessam que não devolvam para que possa mudar porque a política é transitória. Então, acho que uma discussão como essa fortalece o nosso papel de órgão fiscalizador e acho que é muito importante trazer essa discussão inclusive porque cabe discussão sobre o regimento para ampliar atividade do tribunal. Com a palavra considerada Montes Costa. Apenas para concluir a minha participação nessa discussão específica, é realmente muito falha em determinados aspectos a atuação do poder público como controlador dos recursos repassados. O poder público repassa os recursos e parece que lava as mãos a partir daí da sua responsabilidade de verificar minimamente e especialmente de forma contemporânea a utilização dos recursos repassados. Porque aqui classicamente a nossa atuação é uma atuação a posteriori. Então, se o leite derramou ele já está derramado, nós não temos condição. Como tem o poder público até pela presença local de verificar como aqueles recursos estão sendo aplicados no dia a dia. eu me recordo que isso não ocorre mais, mas houve um determinado momento, acho que vossas excelências todos devem estar lembrados disso, que a Secretaria de Estado da Saúde, que é uma potência, é a segunda ou terceira maior secretaria do Estado, acho que perde para a educação e segurança pública, ou não sei se não é mais que a segurança pública, que eu não sei, mas está ali no topo da importância burocrática dos órgãos do aparelho de Estado no Poder Executivo. Uma das defesas que a Secretaria da Saúde apresentava perante essa corte era, não, nós demos recursos, que tem que fiscalizar são vocês, estão querendo que a gente fiscalize? Houve um tempo em que a Secretaria da Saúde colocava por escrito isso, que, não, responsabilidade de fiscalizar é de vocês, não é nossa. Então, acredito que, dentre outras coisas positivas, a reflexão a que nos convida a V. Exª, a Conselheira Edgar, também passa, como bem realçou o doutor Rafael Baldo, em mecanismos de instar o poder concedente a ser mais proativo, a ser mais diligente no acompanhamento dos recursos que repassa e que não são pequenos, e que não são pequenos. Então, com as ponderações que vão ajudar esse tribunal a exercer cada vez melhor seu papel, continuamos a pauta. Item 61. Eu relato o item 61, são as contas da Câmara de Nazaré Paulista de 2012, a instrução é favorável, exceto pelo Ministério Público. ele quer que desaprove as contas, porque houve a concessão de reajuste aos agentes políticos em patamar superior ao índice de inflação, mas o que eu noto aqui é que o índice eleito foi o do valor do salário mínimo, um parâmetro para a recomposição. Eu não me lembro se existe alguma proibição de que esta revisão geral se faça pela inflação ou não possa ser utilizado o salário mínimo. Até porque o salário mínimo é um indicador de uma política retributória nacional, quer dizer, a partir do salário mínimo se calculam diversas consequências. E na ponta do lápis a diferença dos percentuais em sejam um excesso remuneratório mensal de R$ 154,00 para cada um dos oito parlamentares e R$ 194,00 para o presidente da Câmara. Acho que até o princípio da irrelevância não recomenda que se condene a Câmara, mas eu acredito que é possível, salvo engano, se promover uma revisão geral tendo por base o reajuste do salário mínimo, creio eu. O voto é pela regularidade. Em discussão, a palavra o deputado conselheiro Renato Batista Costa. Eu acredito que não haja nenhum problema até porque respeitados os dois outros aspectos cruciais. Foi geral, atingiu aos parlamentares e aos servidores e não foi ultrapassado o limite de gastos, seja da folha em geral, seja da remuneração do vereador em face do deputado estadual, que é o seu paradigma. Então, eu acompanho a vossa excelência. em discussão, em votação, aprovado. Contas da Câmara Municipal de Julio Mesquita, exercício 2013, a instrução é toda favorável, acompanho a instrução pela regularidade com as recomendações que constam no relatório e voto que antecipei a vossa excelência. Em discussão, em votação, aprovado. Câmara Municipal de Ribeirão Branco traz aqui um elenco de irregularidades, isoladamente, talvez, não fossem tão graves, mas a soma delas não exterioriza um quadro que anime a aprovação. Eu voto pela irregularidade das contas de Ribeirão Branco com várias determinações, recomendações e ressalvas. É o voto. Em discussão, em votação, aprovado. Contas da Prefeitura de Peró, exercício 2013. O único defeito aqui, suscitado e apontado, se referia a um pagamento de janeiro a março de compensações de crédito de contribuições previdenciárias. Porém, a início da administração, o prefeito imediatamente fez cessar o pagamento das compensações, ingressou com ações para a correção do prejuízo já existente e rescindiu todo o processo. Ele merece aplausos e não condenação. Eu vou acompanhar a instrução pela missão de parecer favorável. Em discussão, em votação, aprovado. Contas do prefeito dobrado, exercício 2013, missão de parecer favorável, acompanhando a instrução. Em discussão, em votação, aprovado. Contas de POA, o voto vai acompanhar a instrução pela missão de parecer desfavorável, um déficit orçamentário correspondente a 15% da receita arrecadada sem amparo financeiro anterior. A execução dos dois últimos exercícios também era dificitária e, apesar dos quatro alertas emitidos pela fiscalização a respeito desse descompasso, a origem não efetuou o necessário contingenciamento de dotações e deixou de dar cumprimento a dois pressupostos da responsabilidade fiscal, que é o superávit orçamentário e redução da dívida. Então, a proposta é de parecer desfavorável. Em discussão, em votação, aprovado. Feitura Municipal de Campo Limpo recorre à admissão de pessoal por tempo determinado, são professores, o voto vai propor o provimento, a administração cumpriu com rigor requisito de formalização de liama de natureza trabalhista, tentou honrar um compromisso assumido em convênio de que é signatário ao lado da CDHU. nessas circunstâncias, o ingresso na condição efêmera mostra-se aqui devidamente justificado do aprovimento. Em discussão, em votação, aprovado. Apartado, a Prefeitura de Olambra, questão de pagamento de hora extra para cargos em comissão. A excelência deve lembrar, há poucas sessões compareceu aqui o advogado, fez uma sustentação oral e afirmou que não havia pagamento extraordinário a funcionários em comissão, mas sim de gratificação a funcionários efetivos. E foi convidado a fazer essa prova e fez. Juntou aqui documentação suficiente para demonstrar o que houve aqui. Foi atribuição de uma função gratificada prevista em legislação municipal e apenas aos servidores permanentes do quadro de pessoal. Portanto, é o caso de se conhecer do prefeito, conhecer do recurso e dar integral provimento ao pedido do prefeito de Olambra. Em discussão, em votação, aprovado. Item 69, recurso ordinário em regime próprio de Previdência Social do município de São José do Rio Preto. Há desacerto nos proventos indicados na portaria. É uma aposentadoria a qual se negou o devido registro. O defeito permanece. Cômputos de adicionais em cascata. Eu nego o provimento. Em discussão, de votação, aprovado. O prefeito Rubens Furlan também requer vista dos autos para eventual apresentação de memoriais. Vista em cartório por cinco dias, a matéria fica adiada. Em regimental. Qual a palavra o relator conselheiro Renato Patrins Costa? Com relatórios e votos individualizados, senhor presidente, de 71 e 72. Regimento. Termo de rete e ratificação da Prefeitura de São José do Rio Preto em contrato com o Expresso Itamaraty e termos de aditamento de contrato da Prefeitura de Itapetininga com vero cheque e refeições. Com a instrução, voto pela regularidade. Tem discussão? Votação aprovada. 73. Pregão presencial, contrato, termos de rete e ratificação, Prefeitura de Vargem Grande do Sul com Sigma Serviços em Saúde, execução de serviços de atendimento médico e exames em geral. Matéria já esteve em nossa pauta em sessão anterior, oportunidade em que proferi voto pela irregularidade. Vossa Excelência, senhor presidente, pediu vista, ouço com acatamento de praxe. Acompanhe, ilustre relator. Agradeço. Em discussão, votação aprovada. No item 74, senhor presidente, houve protocolo de petição e retiro de pauta com retorno ao gabinete. Regimental. 75. Termos de aditamento, execução contratual, termos de distrato, Prefeitura de Suzano com Provence, Construtora, antiga Logique, Engenharia, obras de reestruturação do ginásio do Parque Max Pfeffer. A instrução é pela irregularidade. A celebração dos aditivos dá conta de que o projeto básico disponibilizado pela Prefeitura foi elaborado de maneira inadequada. Não previu disponibilidade de sistemas contra incêndio, rotas de fuga em caso de emergência, assim como o número de assentos que considerasse a capacidade da estrutura de concreto existente e eventual sobrecarga. A administração, com o quanto ciente de tais percalços, ao invés de promover o distrato, conforme documentação, optou pelo prolongamento da avença mediante aditivos, ocasionando a realização de despesas superiores a R$ 2,425,000, sem que a edificação fosse concluída. Observo que o laudo ofertado pela equipe de fiscalização ainda indica a ocorrência de depredações no local de realização da obra, que se encontrava desprovida de vigilância, de modo de acentuar a impropriedade dos atos praticados pelos gestores municipais. A execução contratual levada a efeito também restou permeada de irregularidades, tais como a ausência de documentos de medições, pagamento de materiais que deixaram de ser instalados, bem como execução de serviços não contemplados no ajuste inicial. Voto pela irregularidade, não obstante, tomo conhecimento do termo de distrato, aplico multa de 400 UFESPs ao prefeito responsável, autos ao Ministério Público do Estado. Em discussão, em votação, aprovado. 76, pregão presencial, contrato, prefeitura de amparo com a Unimed, amparo, cooperativa de trabalho médio, contratação de operador de planos privados de assistência à saúde, instrução pela irregularidade, e aqui não houve comprovação da economicidade do ajuste, a prova de irregularidade fiscal foi excessiva, com a instrução, voto pela irregularidade. Em discussão, em votação, aprovado. 77, pregão presencial e contrato, prefeitura de presidente prudente, logica e engenharia, registro de preços para a prestação de serviços de manutenção em prédios, instrução pela irregularidade. Alguns aspectos justificados, outros determinam que se proclame como a instrução aponta pela irregularidade. Começar pela adoção da modalidade listatória pregão e do sistema de reis de preços, tendo em vista a necessidade de projetos para a concretização dos eventos contratados. Ao tipo licitatório eleito, igualmente, são dirigidas críticas, já que o critério de julgamento foi o maior desconto sobre a tabela, mas foi registrado o desconto e não o preço decorrente do desconto, o que nossa jurisprudência tem entendido como irregular. Voto com a instrução pela irregularidade do pregão e do contrato. Discussão e votação aprovada. 78, pregão presencial, contrato, Prefeitura de Sumaré com Felipe Ribeiro Militão, Radiologia, contratação de empresa especializada e prestação de serviços de rádio e imagem, instrução pela irregularidade, exigência relativa à comprovação de qualificação técnico-operacional em desconformidade com a súmula 24, exigência de licença em desconformidade com a súmula 14, não verificação de compatibilidade de preços com os de mercado, apenas uma empresa interessada compareceu ao certame. Com a instrução, voto pela irregularidade e multa de 160 fesps a cada um dos responsáveis. Em discussão, em votação, aprovado. 79, dispensa de licitação o contrato, Câmara Municipal de Capela do Alto com a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Visa Vale, instrução pela irregularidade, meu voto acompanha. Em discussão, em votação, aprovado. 80, dispensa de licitação por emergência e contrato, Prefeitura de Bragança Paulista com a Construtora NS, execução de serviços de limpeza de roçada, mecânica e manual na beira de ribeirões daquele município. A instrução é pela irregularidade, especialmente considerando que transcorreu em albes prazo fixado para apresentação de defesa. Sem maiores delongas, voto pela irregularidade, aplicando multa de 200 ofestes ao prefeito responsável. Em discussão, em votação, aprovado. 81, prestação de contas de recursos repassados no exercício de 2012 pela Prefeitura de Mauá a entidades do terceiro setor daquele município. Com a instrução, voto pela regularidade e com recomendação. Em discussão, em votação, aprovado. 82, contas da Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos, exercício 2013, cumpridos os aspectos constitucionais legais, com a instrução, voto pela emissão de, voto pela regularidade com ressalva, com recomendações e determinações. Em discussão, em votação, aprovado. 83, recurso ordinário contra a decisão que julgou irregular matéria constante de apartado das contas do município de Jundiaí no exercício 2010. O objeto fracionamento de despesas na aquisição de exames médicos por meio de diversos convites. A instrução é pelo não provimento do apelo, que eu conheço em preliminar. Conheci. A municipalidade inaugurou modalidade licitatória inovadora, denominada convite eletrônico, cuja publicidade em tese deveria atingir 15 mil empresas cadastradas junto à Prefeitura, ou, no mínimo, no caso concreto, a gama proporcional de instituições da área de exames diagnósticos cadastradas. Isso em tese que, de fato, não há prova de que pelo menos três empresas distintas tenham sido convidadas para integrar o torneio licitatório. Mas, para combater a hipótese de fracionamento e justificar a realização de três contendas distintas, as razões recursos sociais se concentraram na especificidade dos serviços ajustados, diferenciando tecnicamente os tipos de exames pretendidos. Ocorre, porém, que as disputas foram vencidas sempre pelo mesmo fornecedor, que acabou por realizar todos os tipos dos aludidamente diferentes e diferenciados exames. Relato que os certames se deram de forma sequencial e, somados, não poderiam ser efetivados sob a modalidade de convite. Pelo não provimento é o voto. Tem discussão? Peço vista, senhor presidente. Vista, eminente conselho de Garca Mar Rodrigues. 84. Recurso ordinário interposto pelo ex-presidente da Câmara Municipal de Luiziana contra a decisão que negou registro de admissão de uma servidora para o cargo de auxiliar de serviços gerais acontecida no ano de 2011. A instrução é dividida. Conheço em preliminar. Conheci. A questão que ensejou o julgamento desfavorável decorreu de eventual subjetividade nos critérios de avaliação da prova prática. Verifico, conforme documentação acrescida, entretanto, que a cláusula constante do item 9 do edital dispõe que a prova prática tem por objetivo oferir a capacidade técnica e a agilidade através do desenvolvimento de tarefas propostas dentro das atribuições inerentes ao cargo e que estão descritas no anexo 1. Sendo assim, tendo em vista a descrição detalhada das condutas possíveis ou passíveis de avaliação, considero razoável o critério dotado para avaliação da capacidade do profissional. O concurso foi público, resultados divulgados, ordem de classificação cumprida, sem interposição de recursos, boa fé da admitida, voto pelo provimento. Com discussão, na discussão e votação, aprovado. Último item 85, prefeito de Itaporanga, inconformado com decisão que julgou irregulares despesas com tarifas bancárias realizadas pela Prefeitura em 2011 e condenou o recolhimento da dívida atualizada e pagamento da multa, interpôs recurso ordinário à instrução de ATJ e SDG pelo não provimento, o Ministério Público pelo provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. Eu vou acompanhar o Ministério Público. Quantinha a preço foi desembolsada pela Prefeitura para pagamento de contraprestação de serviços bancários efetivamente realizados, os quais se originaram de contrato ajustado previamente entre as partes. Assim, não considero razoável a determinação de devolução desse valor sob pena de enriquecimento ilícito da administração. Ainda, nem se diga quanto à concessão de isenção de tarifas. Isso é decisão da instituição bancária a quem compete avaliar as condições envolvidas no negócio, não detendo à administração o poder de impor unilateralmente a desoneração das taxas incidentes sobre os serviços oferecidos. Do provimento. Em discussão, em votação, aprovado. Encerrados os trabalhos, acudo a palavra aos seus conselheiros. Não havendo consulta eminente procurador Rafael Antônio Baldo, se tem interesse em cursar qualquer processo apreciado. Agradecendo a todos, está encerrada a sessão. a sessão. Próximo. E aí Obrigado.